Vou botar uma fofoquinha assim, só para exemplificar um pouco disso, de como não é tão simples as coisas. Esses dias eu mandei umas apostas de futebol brasileiro, aí o Davi me mandou um WhatsApp. Ei, essas apostas suas me dão um arrepio. É melhor quando você aposta nos times que a gente não conhece. Só para exemplificar, eu apostei no Curitiba. Curitiba é uma lanterna do Brasileirão. E a gente sabe que o Curitiba não joga muito bem, mas ainda tinha valor. Só para exemplificar, não é só o Davi que dá uns arrepios. Dá uns arrepios em mim apostar no Curitiba também. É melhor apostar no Chacaritas. Quem é o Chacaritas lá? Sei lá mesmo quem é o Chacaritas, o modelo deu valor. Mas apostar no Cuiabá, apostar no Cuiabá é osso. Então, veja, é porque está dentro da gente, cara. A gente entra elementos de como funciona o cérebro que atrapalham um pouco também quem trabalha com modelos também. E tem essa pegada do berço. É nosso berço, não tem jeito. Você está ligado que o time é o último, você assistiu o último jogo. Então, tem várias coisinhas que a gente lida no dia a dia também, para não ficar parecendo que o modelador é um cara extremamente frio, que não tem influência de questões qualitativas. É claro que a gente blinda o máximo possível, mas ainda chega na gente, porque faz parte do funcionamento do nosso cérebro e faz parte da nossa cultura de berço. Então, às vezes, a gente fica pensando que é coisa completamente apartada. Não, ainda se mistura, se relaciona. Por mais que a gente diga e foque que a nossa metodologia é assim e, de fato, tem que ser, a gente tem que fazer dela funcionar dessa forma, mas o contexto ainda nos influencia e dá aquele arrepiozinho que, quando você aposta em um time que você não conhece, não dá. Porque você não conhece, digamos assim, entre aspas. Você não conhece o que dá o arrepio, que é a história, que é a cultura, que, às vezes, é um viés cognitivo que nada mais é do que uma forma do seu cérebro ler errado a realidade. Então, tem muita coisa por trás disso, por trás disso tudo que a gente conversou nesses últimos minutos. É, quando eu levantei esse assunto, não foi sobre o episódio que aconteceu lá, mas no contexto geral, né? Como o Eric falou de que o pessoal está acostumado com o Information Bet e tudo mais, você trouxe essa pauta lá e você se coloca ali como cara referência nesse assunto, né? Eric acompanhando também. Mas, por exemplo, Eric, para você, que já apostava de outra forma e mudou sua forma de apostar agora, para você trazer conteúdo para a galera, como é que você se comporta? Porque eu tenho dificuldade também de falar uma coisa. No passado eu falava isso e agora eu faço diferente. É, então, veja, o meu processo... O Hugo acompanhou de perto o meu processo de... Talvez, eu não vou dizer nenhum de transformação, mas o de consolidação. Porque eu sempre falo que eu virei um modelador sem saber do papel, do contexto, ou do... não sei qual é o termo certo, assim... Ou da força do que é o universo da modelagem nas apostas do mundo. Então, eu fui intuitivamente virando modelador. Eu até falo, eu acho que eu falei até no seu PodBet, em um programa do PodBet, Sérgio. Eu falei, pô, quem me trouxe a consciência... O intuitivo, ele não é consciente, ele é inconsciente. Quem me trouxe a consciência de que eu estava virando... Que eu tinha modelo matemático na mão foi o Hugo. Porque eu, intuitivamente, fui buscando formas de sair de questões que eu não queria mais. Por exemplo, assistir jogo, eu tendo que dar nota para resultado, eu ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu fui, caramba, eu vou modelar. Eu vou começar a trazer modelos. Então, foi um processo lento também de transformação. Que depois desse processo de transformação, eu fui ganhando consciência. E quando você ganha consciência, você vai começar a estudar. Você vai começar a produzir conteúdos que começam a ter relação com essa nova consciência que você vai construindo. Então, o que eu posso dizer assim é processo. É processo. Então, ainda eu pego conteúdos que eu estou produzindo, que tem muito do Eric do passado. Então, é a única coisa que eu posso dizer. É processo. E também tem questão de... Quando você está produzindo conteúdo de forma geral, você tem que lembrar que a outra cultura existe. Então, por exemplo, dentro do Educabet, eu dou uma aula sobre metodologias qualitativas. O que eu fiz nessa aula? Eu peguei os dois principais apostadores de uma plataforma. Os dois melhores, principais não. Os dois melhores apostadores de uma plataforma de tips, que é a Pico. E eles, na bio, deixam muito claro. Eu sou apostador qualitativo. Eu trabalho... Eu não trabalho com dados. Dados só são para sustentação. Aí eu boto lá. Então, veja, se o cara quiser, está aqui. Tem gente que é lucrativo também. Então, a gente ainda tem esse papel. Não adianta também você... Às vezes é bom você produzir conteúdo que aborde outras abordagens se você tiver capacidade para fazer. Então, é processo. É processo para você ir maturando a produção de conteúdo mais no viés novo que eu passei a... A adotar, mas também tem o papel educacional de mostrar outras realidades, outras possibilidades. Então, fica nesse meio termo. A ideia de amadurecer e a ideia de continuar mostrando coisas que, mesmo que você não faça, é importante você apresentar para o público. Então, vou dar um exemplo. Tem muitos e muitos e muitos tempos que eu não trabalho com cobertura. Eu tenho aula de cobertura. Às vezes, eu faço um carrosselzinho lá sobre cobertura. Mas eu deixo. Faz sentido. Pode fazer sentido para uma aluna. Pode fazer sentido para outra pessoa. Você faz cobertura? Eu não faço, mas já fiz. Está aqui. O conceito básico de cobertura é esse. Então, tem temas que dá para você ainda produzir conteúdo. Tem outros que realmente... Agora, tem coisas que perdem sentido. Aí, quando tem coisas que perdem sentido, aí sim. Aí você já não produz mais. Porque você acha que aquilo ali já não adianta ficar passando para as pessoas. Então, é um pouco disso. O problema é que, do outro lado, o pessoal não fala dessa forma que você cita. Que existem várias formas. O pessoal diz que você tem que fazer isso para ganhar dinheiro. Não é. Vira regra. De certa forma, isso tem um papel muito forte do marketing também. Porque isso vai ajudar a vender lá na frente. Às vezes, é só isso. O cara não acredita nem no que faz, mas para vender, ele precisa falar isso. É foda. É uma indústria gigante. E aí, tem várias formas de a pessoa ganhar dinheiro. E, se para vender, ela precisa ter essa política, esse posicionamento de que só existe esse caminho, ela não vai pensar duas vezes. Porque, na verdade, ela não quer que você tenha... O objetivo dela não é que você tenha sucesso nesse caminho que ela está mostrando. É o caminho que ela consegue monetizar através da venda. E aí, ela vai fazer o quê? Ela tem que dar a ideia de que aquele ali é o caminho. Não adianta. E no nosso meio, principalmente, você replicar metodologias é quase impossível. É quase impossível. Mas, no marketing digital, o que dá certo é vender metodologias replicáveis. Porque o sujeito quer ter o mesmo sucesso do que aquela pessoa. Sem ter tanto esforço. Então, veja, sem ter tanto esforço. E, no nosso meio, isso é quase impossível. Porque, mesmo que você tenha uma super metodologia, você diz, pô, eu ganho muito dinheiro com isso daqui. Mas, eu vou compartilhar, vou vender. Quando você vende que essa metodologia começa a ser usada por outras pessoas, o mercado sente e vai ajustar, entendeu? Então, tem esse conflito da nossa indústria com o marketing, que é osso de resolver para quem é marqueteiro, para quem vive disso. Então, tem um pouco disso também, que é complexo. Então, se você vende a metodologia, vende só isso, dá certo, é um caminho que, na nossa indústria, tem uma pedra no sapato imensa. Porque você já, por exemplo, se o... Ou, Gão, se você vai passando no Instagram, você diz, você vê uma propaganda, a metodologia, essa daqui você vai ganhar muito dinheiro com as apostas. O Hugo vai dizer, pode até ser boa, mas logo, logo acaba. Inclusive, quando eu participei do podcast do Aposto de Valor, em seguida, eu recebi uma mensagem de um conhecido nosso, e ele falou que não concordava, porque lá no... O Paquetá perguntou se eu não disponibilizava tudo mais os meus modelos, eu falei que não. E não tinha previsão de eu ensinar também a construção. E aí, essa pessoa me procurou, e não, mas eu discordo disso, porque eu acho que você poderia compartilhar. E as pessoas falaram, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Primeiro, ele falou que tinha sido excelente, mas discordava disso. Eu não vou funcionar, porque, primeiro, que a pessoa não vai conseguir, não vai ter a paciência, não vai ter a... Ela não vai ser o Hugo que conseguiu colocar aquilo ali para rodar. Por mais automatizado que possa ser, existe o meu fator humano. Todos os ajustes que eu fiz, todos os testes que eu faço, os ajustes que eu faço, colocar no tempo certo. Melhorias. As melhorias que eu vou dia após dia, as brechas que eu encontro, as fugas que eu tenho que fazer. E, no final, vai cair na questão da venda. Meu amiguinho, já, já ele vai... Eu vou, por exemplo, disponibilizar um modelo exemplo. Por exemplo, cara, com duas semanas, o cara vai estar vendendo a planilha ou, então, o sistema. Ele vai replicar. Talvez vai... Uma planilha no Excel simples, de duas, três abas que eu tenho e que funciona. Ele vai colocar aquilo ali, vai perfumar aquilo ali em um sistema. Cara, e vai botar ali para vender e o negócio vai acabar, não vai funcionar e pode, em determinado momento, respingar em mim, etc. É muito complexo. Essa questão de, no nosso meio, essa questão de replicar metodologias é seríssima. Primeiro porque eu, e eu acredito que o Eric também, hoje a gente tem essa visão parecida, eu acho que eu adquiri há bastante tempo, é que não existe a porcaria da metodologia validada. Então, se você vai funcionar, o máximo que você poderia fazer é vender uma metodologia que funciona hoje. Se você deixar isso claro, pode ser que seja um pouco mais honesto. Mas essa questão de metodologia validada é uma coisa que eu não acredito. Eu não vendo essa ideia. Nem faz sentido também, porque um método do Hugo validado pode trazer um retorno financeiro para ele absurdo, entendeu? Vai vender por um milhão. O cara vai ter quem pague? Não tem. Mas pode trazer para ele muito mais que um milhão, entendeu? Então, não faz muito sentido vender ou abrir publicamente. Eu acho que isso aí é a mina de ouro, entendeu? Se está minimamente validado, aí é que tem que ser fechado a sete chaves mesmo, entendeu? E provavelmente funciona hoje, porque só eu, assim, igual, só a minha. Só eu que executo daquela forma. Pode ter pessoas que executem com as mesmas ferramentas, mas sempre vai ter uma coisa diferente, sempre vai ter um ponto, uma vírgula. E provavelmente funciona hoje ainda para mim, justamente por conta dessa exclusividade.